Devocional. Palavra para hoje. Publicado pela Editora Vida. Tema de hoje. Ore todos os dias. Perseverai na oração. Colossenses 4, 2. Todas as noites, a garotinha jogava um de seus sapatos para debaixo da cama antes de dormir. Quando sua mãe lhe perguntou por que, ela disse, Minha professora da escola dominical disse que se eu abaixar perto da cama de manhã para procurar meus sapatos, vou me lembrar de orar enquanto estiver ali. Se você acha que isso pode ajudar, jogue seus sapatos para debaixo da cama. A oração é a força vital que sustenta a sua espiritualidade. Davi escreveu, Como a corça anseia por águas correntes. A minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Salmo 42, 1, 2. Em seu livro, The Power and the Blessing, O Poder e a Bênção, O pastor Jack A. Ford escreveu, Eu saí de férias e estava mesmo na hora. Foi maravilhoso ir para a praia. Mas quando cheguei ao quarto dia de férias, Senti que havia um vazio dentro de mim. Então percebi que durante quatro dias não havia lido nenhuma palavra das escrituras, Nem orado ou cantado um louvor. Era algo do tipo, vamos deixar tudo para lá. Nós estávamos tão envolvidos com a igreja, Que não queríamos fazer nada relacionado com Deus. Mas subitamente fui alertado pelo imenso vazio que sentia. Através dessa experiência, Aprendi que não posso me restabelecer no aspecto físico ou emocional, E ao mesmo tempo negligenciar a minha vida espiritual. A Bíblia diz, Perseverai na oração, Vigiando nela com ações de graças. Colossenses 4, 2. Só quando você passa algum tempo na presença de Deus, E retira dele a força de que necessita, É que você é capaz de se colocar À altura dos desafios que enfrenta no seu dia a dia. Mergulhe na palavra Lucas 18, 1, 8 Romanos 8, 26, 27 Tessalano Censis 5, 7 Adquira o Devocional Palavra para hoje Nas melhores livrarias Nas melhores livrarias As melhores livrarias Amor Colossenses 9, 27 OECD Celso Amor